Oi gente, bom dia. Ninguém tá me vendo, mas bom dia, galera. Tá de bom, mas vamos falar bom dia, porque eu sou educada, né? Opa, tá virado. Bom dia, gente. Hoje é o primeiro dia de aula e eu não tô feliz não, mas vou tomar banho. Não dá pra ver o Pedro, esquece. Nossa, vou tomar um banho, vou pegar aqui mesmo. Calcinha, ninguém pode ver. Ei, o Paris, graça ou foi? Agora eu vou tomar banho, porque eu preciso, né? Porque eu não consigo sair de casa. Acabei de sair do banho, gente. Será que eu faço um céu reforme? Não sei se eu faço. Gente, eu não tô bem, eu tô triste, eu não tô feliz. A pessoa de adorante, né, galera? Vai mostrar minha blusa, tá vendo? Quero ver tu segurar o bumo dela agora. Gente, ninguém fez bolinho comigo. Não, não, não. Bora pichar o cabelo agora, galera. Meu pai, você pensa em dormir, galera. O que dá pra ele dormir? De 15 minutos, meia hora, ele tá dormindo. Vou passar uma maquiagem, vou passar esse rímel. Mas o rímel que tá aqui, que não é esse. Não quero ver esse aqui. Gente, já passei o rímel. Piso aqui, ó. Minha mãe hoje, quando eu vou comprar pão, porque, nossa, medo de ela, mas eu tenho certeza que ela vai ficar só comemorando, porque ela vai ficar muito tempo hoje, né, gente. E eu vou pra escola no Instagram, porque ela tá feliz, tá? Gente, socorro. Minha mãe e mãe. Minha mãe. Se inscreva no canal. 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 E aí